Estamos no Leveza Feminina em Londres, tão frio gente, tão frio, mas estou muito feliz de estar aqui com você Nessa, eu acho que é a quarta, né? Terceira? Não, agora já me perdi, terceira, terceira temporada, tá vendo? A gente não faz nada bem sozinho, inclusive acessar o HD pessoal, terceira temporada do Leveza Feminina E nessa edição Londres, estamos falando sobre mulheres fazerem várias coisas ao mesmo tempo Mas, nesse pequeno episódio, eu quero ler para você um trechinho da página 60 do livro Leveza Feminina Que diz assim, sim, só uma mulher arranca risos se equilibrando na corda bamba da realidade atual Essas mulheres maravilhosas, que não só atuam no terceiro turno, como também são incansáveis A qualquer hora, quando se trata de seus amores mais sagrados Pois, há hora para uma mulher atender seu filho doente? Não Ela não aguentaria colocar um amor tão grande em segundo plano E se o faz, a culpa visita e ela logo trata de se redimir Ainda que em segredo ou sacrifício secreto Mulheres que amam e esperam, sofrem O amor na vida de uma mulher não tem outro lugar para estar que não seja no primeiro plano Não adianta Por mais que você disfarça, ah, eu vou ser uma mulher só focada na vida profissional Eu não vou pensar, eu estou cansada de me relacionar Eu estou cansada das minhas amigas, eu estou cansada dos meus amigos E aí você começa nessa reclamação, nessa mimizeira toda E sempre reclamando das relações Sempre reclamando do entre Não do foco do meu ou do tu Do eu ou do tu, mas do entre Do que acontece entre A gente reclama desse lugar E aí a gente tenta dizer que não Eu não vou mais sofrer Eu não vou mais sofrer por amizade Eu não vou mais sofrer pelos vínculos da minha família Eu não vou mais sofrer por amor Eu não vou mais sofrer pelo meu ex, pelo falecido, pelo futuro, pelo nunca Eu não vou mais sofrer Ei, nenhuma mulher na face da terra É realizada e integrada e principalmente Vive a sua essência profunda Se não dar a sua primazia ao amor Ela precisa priorizar, privilegiar as escolhas do amor Mas não é aquele amor bobo Amor que se esquece no outro Se entrega desequilibradamente no outro Se projeta no outro Não É aquele amor que fica cobrando Você não me ligou Eu te mandei mensagem Você não me respondeu Faz duas horas Estou aqui descontrolando Não, não estou falando desse tipo de amor, não O amor real na alma de uma mulher Promove e constrói o outro Mas principalmente Deixa o outro livre Livre A mulher não deve secundarizar nunca o amor Porque ele vai fazer falta E é o lugar onde ela se equilibra Olha essa galera passando aqui Vocês estão vendo? Uma galera Eu fico pensando O quanto O quanto os jovens O quanto as crianças O quanto a juventude hoje tem recebido De verdade O amor genuíno feminino O amor em primazia O amor em primeiro plano Porque muitas vezes A nossa juventude Aqueles que estão em casa Os nossos mais próximos Se perdem E não tem boas escolhas E não se protegem o suficiente Na vida E não fazem escolhas morais Elevadas na vida Porque não foram amados profundamente Por uma mulher E eu não digo mulher no amoreros O amor maternal O amor filial O amor fraterno Com certeza O que nos deixa inseguros Se inseguros na vida Em algum momento em que a gente A gente tem que decidir A gente tem que decidir algo Está instaurada Eu só sei com certeza Eu só sei com certeza absoluta Que nenhuma mulher é chamada A secundarizar o amor Não Que suas escolhas Você mulher Que você tenha suas escolhas Baseadas No amor em primeiro plano No amor em primeiro plano Da sua vida Não um amor tolo Infantil Idiotinha Bobela Não Um amor maduro Um amor que constrói Um amor que eleva Um amor que ensina o outro Até o fim A escolher o melhor Do melhor Do melhor Do melhor O amor vem em primeiro plano Mulher O amor é o filtro De todas as decisões Não é um amor sentimento É amor decisão Amor que te rege Amor que te faz sofrer Em paz Pelo que vale a pena Você Mulher Tem secundarizado o amor Por medo de sofrer? Ainda há tempo De priorizar o amor? Escreve aqui embaixo Que eu quero saber Até o próximo Leveza Feminina Aqui No meu canal do Youtube Direto De Londres E não recebeu Se inscreva Deooo E não recebeu E não recebeu ando